Eu te digo tchau, adeus, já foi, valeu Te digo tchau, já vou, cumprir a missão de esquecer o grande amor Bonde do Brasil Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar Eu liguei pra você, mas não era pra pedir pra voltar Recaí, superei, e agora resolvi falar